E crescer, sem a real se render, tem que defender Observar, absorver, com fé no amor, no bem Se liga no meu proceder, siga em frente e volta Vem, vem dançar, brilhar e deixar o som guiar Levar, se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar, entra na roda e ginga, ginga Ginga, ginga Se indo na roda vai ter que jogar, se montar de pé cê vai ter que dançar Ginga, ginga E foi assim, ginga, nada, gira Sai da cidade pra viver, pra cair e crescer Sem a real se render, tem que defender Observar, absorver, com fé no amor, no bem Se liga no meu proceder, siga em frente e volta Vem, vem dançar, brilhar e deixar o som guiar Levar, se liga, pega a visão do coração Não tem vida, não pode parar, entra na roda e ginga, ginga Ginga, ginga Se indo na roda vai ter que jogar, se montar de pé cê vai ter que dançar Ginga, ginga E foi na sua mejinha, na roda é ginga E vamos embora, e vamos ginga Sem vulgarizar, peço a camisa Se economiza Pode avisa, que a gente pisa Pisa, dá um, dá um, dá um, Luís, Luís Pisa, dá um, dá um, dá um, dá um, dá um